Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. General Ina Monteiro e em nome do Grupo Parlamentar do PSD agradecer, agradecer os tempos em que prestou serviço ao país e à pátria e da forma como prestou-se com um nível alto, sempre com toda a dedicação e isso verificou-se pelas várias homenagens e também tudo aquilo que foi feito por todos os portugueses de reconhecimento pelo seu trajeto militar. Não queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixar de referir. Sr. General, eu verifiquei, da análise que fiz do percurso do Sr. General, que o Sr. General, e achei pertinente, que quando foi nomeado houve um jornal que noticiou que o Sr. General era um perito em questões melindrosas na chefia do Exército, até diziam assim. Ah, alguém quis dizer isso. E achei pertinente porque apelidava-nos chamado a acompanhar questões melindrosas, em especial nas áreas do pessoal, a organização, sempre se mostrou atento aos movimentos de interesse e ao ambiente interno e externo, mantendo uma coordenação muito estreita com elementos essenciais, reagindo com celeridade, procurando, conseguindo atuar em antecipação, acompanhar de muito perto todos os detalhes da evolução dos mesmos. Um aumento de diálogo fácil também. E é isso que temos verificado, que verificámos e continuamos a verificar, e portanto gostava até para integrar, com as perguntas que lhe vou colocar, estas questões são importantes e esta questão das questões melindrosas, porque estamos numa questão melindrosa também, e é importante também sabermos que sempre foi um homem que encarou sempre as coisas diferentes, se posso dizer assim, e que sempre atuou quando devia atuar. O meu colega deputado, Jorge Machado, já num sentido que colocou uma série de questões, eu ia colocar num outro sentido e noutra área de atuação, ou da área deste desaparecimento do material em tanques. Já referiu, eu só gostava que esclarecesse, como soube do desaparecimento ocorrido em tanques. Como e onde, ou como soube? Ah, foi muito fácil, portanto eu soube, eu estava em Bruxelas com o Sr. Ministro da Defesa, portanto 28, 29, e soube em tanques, soube em Bruxelas, portanto desse acontecimento, que eu nem queria, dava de pergunta, mas quando soube até disse, até disse, sim, mas passaram na rede, não, não, entraram no painel, entraram no painel, não pode ser, não pode ser. Foi em Bruxelas. Qual foi a reação do Sr. Ministro, também, que o Sr. estava com ele? Ele estava com o Sr. Ministro, o Sr. Ministro, é evidente, ficou muitíssimo preocupado, muito preocupado e recebia indicações do Chefe de Estado-Maior do Exército e fez aquela intervenção, portanto, a pegar a primeira intervenção sobre isso. Como é que o Sr. General avalia esta ocorrência e de que modo é que este episódio afetou o Exército? Bem, eu julgo que afetou o Exército e afetou-nos a todos nós, e afetou-nos a todos nós, porque o paiol é aquele reduto que, enfim, que nós não pensamos que algum dia possa ser violado, mas eu quero dizer-lhe que afetou, teve impacto público, enfim, que é conhecido, mas o Exército reagiu e eu, como sencora, não senti nada que depois se refletisse nas missões que lhe foram cometidas. Agora, isto dói, mas fala-se muito que afetou a credibilidade, etc. É evidente que a opinião publicada tem o seu impacto, mas isto talvez também leva a que depois se juntem os esforços para que isto possa ir mais além do que aquilo que foi. É evidente que houve as vicissitudes que conhecemos, que não favoreceram nada à ação de comando e principalmente para o exterior, mas julgo que isto foi tudo ultrapassado, felizmente, e espero-me que hoje está tudo já mais sereno. Senhor, o que acha que terá levado à ocorrência do furto? Porque já vários militares estiveram connosco, disseram que foi um fator extra, foi uma conjugação de fatores em termos genéricos. Eu aí não espero, espero sinceramente que a Polícia Sociária descubra quem fez e que tenha o tratamento adequado e que seja exemplar para que ninguém mais procure roubar ou descobrir a chave de um paiol, porque é a única forma de entrar normalmente nele. Sr. General, como é que se pode justificar o surgimento da lista de material roubado no Jornal Espanhol? Quem é que teve acesso a essa lista, Sr. General? Bem, eu isto não sei responder, digo-lhe que fiquei surpreendido porque, salvo o erro, isso foi logo no dia seguinte, apareceu no 29, 30, 31, 1 ou 2, penso que foi 1, penso que foi dia 1, foi dia 2. Não, foi a Espanhão divulga a lista completa. Penso que foi dia 2, não sei como. Eu tinha a lista e não a difundi. O Exército forneceu a lista à Polícia Sociária? Não sei, não faço ideia. Portanto, sabemos que teve a Polícia Sociária acesso à lista, o Exército... Que eu saiba, eu digo isso porque estive na UCAT e eu tinha a lista e a Polícia Sociária, o Exército já tinha dado a lista. O Sr. Ministro também tinha a lista? Não sei. Mas ia ter. Não sei, não sei, não faço ideia. Em termos de perigosidade do material desaparecido, dos paeus nacionais de tanques, na audição da ocorrida na Comissão de Defesa Nacional, o Sr. General afirmou que os LAO não podiam ser utilizados operacionalmente, porque já estavam fora de prazo e que, portanto, não havia grande perigosidade e que não havia até problemas, posso depender daí, com atos terroristas, não podiam ser utilizados nessa... Mas, entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro afastou essa eventual... Afastou que, numa eventual ligação deste furto ou desaparecimento, o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, há organizações terroristas. Afastou completamente. Mas o Sr. Ministro da Defesa vem dizer, que isto é tudo uma série de contradições, que não dizia a mesma coisa, porque em Castelo Branco, numa cerimónia da Força Aérea, diz que não há que escondê-lo, embora não tenhamos nenhum elemento que aponte-nos no outro sentido, há um facto indiscutível que esse material estará agora a tentar entrar no mercado, ilícito, tráfico de armas, podem depois servir para os mais diferentes fins, como o que referiu o terrorismo. O que é que o Sr. General me tem a dizer sobre estas questões? Ó, Sr. Deputado, muito clarinho. Quando, logo no dia 29, 29 e 30, no dia 30, a convite da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, participei na OCAT, aí foi avaliada, avaliado por todos, o que é que, o que é que, risco é que significava aquele material, aquele material, portanto, furtado. E é evidente que numa análise, portanto, genérica, havia ali riscos, riscos significativos e sérios, se porventura caíssem nas mãos de um grupo terrorista. Mas, foi dito e publicamente que não havia nenhuma ameaça terrorista, não havia indícios sobre isso. Portanto, agora, os lança-grenadas-foguete, ainda bem que põe essa questão, porque eu fui muito criticado, quando numa reunião que houve promovida pelo Sr. Primeiro-Ministro, salvo erro, 11 de julho, tenho aqui. 11 de julho, 11 de julho, 11 de julho de 2017. Nesta reunião da OCAT, naquela lista, só havia dois ítems que eram considerados não perigosos, que eram as granadas inertes e os disparadores também de transão, que não ofereciam perigosidade. E olhando para aquilo, todo o material considerado, era considerado operacional, é evidente que os lança-grenadas-foguete eram o elemento mais perigoso. Eu fiz fogo com ele e era, de facto, envolvia riscos se caísse em mãos erradas. Entretanto, o Exército também referiu na altura, essa era a relação quantitativa e do estudo detalhado do material, só neste dia, só neste dia é que se ficou a saber que, afinal, os lança-grenadas, eu nunca utilizei o termo obsoleto, nunca utilizei o termo obsoleto, mas eles não disparavam. Estavam para servir na instituição, para serem destruídos. Mas eu nunca utilizei o termo obsoleto, porque um equipamento militar, só depois de ser desmilitarizado, é considerado obsoleto. Mas, a seguir a exploração mediática, começou a dizer que o material estava todo afleto, que isto era para desvalorizar e não era nada para desvalorizar. E eu fiz aquela intervenção, aquela intervenção porque não quis que, no dia seguinte, essa informação aparecesse nos órgãos de comunicação social como tendo sido uma informação ocultada pelo Exército ou pelas Forças Armadas, desde o início, porque não foi. Eles estavam obsoletos, hoje pode ser que estavam obsoletos, mas não estavam em condições de ser utilizados para o fim que foram destinados, desde 2012. Muito obrigado, Sr. General. Portanto, confirma que houve uma reunião no dia 30 de junho de 2017 da Unidade de Coordenação Antiterrorista e que confirma que também esteve nessa reunião. A convite da Sra. Secretária de Associação Cisterna, estive nesta reunião. É verdade que levou a essa reunião um parecer onde considerava que o material roubado tinha características letais e poderiam ser usados em atos terroristas e constituiu um perigo para a Segurança Nacional? Não. Só para esclarecermos. Eu vi essa notícia à volta da mesa, eu falo apenas por mim, mas houve outras intervenções, a avaliação era óbvia, se aquele material estivesse em mãos erradas, nomeadamente numa organização terrorista, poderia deixar de haver risco e podia haver uma ameaça. Como não foi identificada nenhuma ameaça terrorista, e isso foi dito publicamente, pelo menos até aquela altura e depois, felizmente, não se vai verificar nada disso, não havia ameaça terrorista, havia apenas o risco, o risco de terem desaparecido e poderem ficar em mãos erradas, mas não havia, não houve, foi público, nenhuma indicação sobre ameaça terrorista, nem houve nenhuma alteração de segurança nesse sentido. Muito obrigado, Sr. General. E pode-me dizer o que é que mais foi tratado nessa reunião em termos de tanques, relacionado com tanques? Na reunião da Ocate, eu, por uma questão ética, eu gostaria que fizesse depois essa pergunta à Sra. Secretária da General de Deputação Interna, se ela quiser responder. O Sr. General também tem... Eu falei de mim, eu falei de mim. Mas tem de falar de si, eu colocarei depois à Sra. Não, posso, enfim, foi tratado isto e foi avaliado pelas diversas entidades, que medidas é que iam tomar e que foram tomadas, mas isso não vou aqui arrolar. Com estas contradições todas, qual é, em sua opinião, porquê que não foi alterado o Estado de Segurança Nacional, na altura? Não foi reconhecida necessidade disso, porque não havia, não esteve em causa a Segurança Nacional com o roubo daquele material. E eu concluo, não havia sentido nenhum. Obrigado. Na sua perspectiva, Sr. General, e tendo exatamente em conta esta sua avaliação do risco que constituía e que foi feita, o material, o desaparecimento do material, este processo devia ter sido entregue à APJ ou à PJM? O que na sua opinião justifica este mal-estar entre estas duas forças de investigação? Eu não vou pronunciar sobre as razões e os fundamentos que a Sra. Procuradora entendeu para decidir isso. Decidiu, é público, porque haveria indícios, portanto, de ligações, organizações terroristas internacionais, mas não me sei pronunciar sobre isso. Sr. General, qual é a sua opinião? Já disse aqui que a decisão do SEMA foi uma decisão solitária, singular e controversa da demissão dos comandantes, ou dos senhores coronéis, comandantes das unidades, que garantiam a segurança dos paióis. Deviam ter sido exonerados temporariamente? Acha que isso foi correto, essa exoneração? Sr. Deputado, a decisão do SEMA foi ele que a tomou e é ele que tem que dar todas as explicações sem se entender. Eu não vou fazer juízo de valor sobre a decisão que o General SEMA tomou nesse sentido. Se dependesse do SEMA, o SEMA autorizava esta demissão temporária ou esta exoneração temporária? Portanto, isto são hipóteses teóricas. Se eu fosse consultado, dar-lhe a minha opinião. E qual é, pode saber? Enfim, pedia-lhe para ponderar, se calhar, mais algum tempo, porque foi uma decisão tomada muito rapidamente. Acha que eles seriam, os senhores comandantes, seriam entrar às investigações? Entrava. Entrava às investigações, foi a justificação que foi dada? Senhor Deputado, eu, enfim, conhecendo apenas e só a razão que foi apontada pelo General SEMA de procurar transparência total e isenção, enfim, isto é admissível. Agora, os comandantes eram os primeiros responsáveis pela segurança. É como digo, foi uma decisão que ele tomou, assumindo todas as responsabilidades, mesmo contra a opinião dos seus generais e eu não me sinto confortável para criticar a decisão do General SEMA. O General SEMA depende diretamente do Sr. Ministro e do Chefe de Estado-Maior? Não tinha que me dar. Não tinha que me dar. Não tem dependência, o Chefe não tem dependência nesse sentido do Chefe de Estado-Maior General SEMA. Acha que houve pressões políticas do Ministro, do Sr. Ministro, no SEMA para suspender e arranjar aqui uma questão que resolvesse, portanto, as questões mediáticas do desaparecimento da... Ora, Sr. Deputado, eu já sou, já, tanta pressão, tanta pressão que eu vejo falar, eu não conheço pressões nenhumas e não acredito, não acredito que o Sr. Ministro andasse ali, veja lá, faça lá isto, faça lá aquilo, não acredito. Não tem conhecimento nenhum. A formação do SEMA, um militar de carreira, à partida não... eu, pelo menos, não vejo que fosse tomar uma posição daquelas e vários senhores generais que aqui estiveram também se mostraram incomodados com aquela posição. Sendo um oficial de carreira também, um general, um homem, deu provas de lealdade ao Exército e às Forças Armadas, acha que é correta esta situação desta exoneração temporária? Sr. Deputado, eu já disse aqui que é uma situação que é desconfortante para mim, porque fui Sengfa, tinha o chefe de Estado-Mil do Exército e eu não me sinto confortável aqui em ter, como se diz, lenha na fogueira. Às vezes precisamos de... Conhecendo... Conhecimento das questões temos de meter lenha na fogueira. Conhecimento das questões, Sr. Deputado, eu sempre pugnei, enquanto fui chefe militar, por três coisas. Unidade, coerção e disciplina. E em muitas situações abdiquei quando alguma coisa podia ferir a coerção. Eu preferia adiar, obdicar ou até deixar cair, desde que não fosse... Porque isso era fundamental. Portanto, esse período abriu ali brechas na coerção do Exército, brechas na coerção do Exército e, enfim, há quem culpa apenas o chefe de Estado-Maior e outros que não culpa só o chefe de Estado-Maior. Portanto, foi essa pressão, essa pressão do assalto a trancos, ela em si certamente levou a que houvesse divergências quanto ao caminho a seguir, mas quando há divergências o que conta é a decisão do Comandante. Esta decisão do General Rovisco foi-lhe comunicada previamente, já disse que não e confirma. E as demissões dos generais Menezes e Calçada, na sequência desta exoneração? E o que é que acha destas demissões e das razões apontadas? O Sr. Deputado, o General Calçada e o General... Entenderam que a decisão do chefe ultrapassava aquilo que era a sua consciência e os seus princípios como chefe militar, entenderam assim e pediram exoneração. Pediram exoneração e está feito. Sr. General, eu agora levo a concluir, se não me permite, coloco a sua frontalidade que eu conheço e a minha pequena frontalidade, mas a grande frontalidade também. Então, assim, a culpa morreu fora da alteira e as missões do General Menezes e Calçada e as exonerações dos seus comandantes e os coitados do Soldado e do Cabo e do Sargento. A culpa morreu de salteira mesmo. E não valeu a pena estas demissões e a luta que tiveram pelo Exército e pelas Forças Armadas e pelo Estado português. Não, não quero dizer isso. Eu tenho muito respeito pelos três, que os conheço há muito. E se cada um agiu em consciência e agiu com as suas próprias convicções e se há ali uma divergência insanável, eles optaram por sair e eu respeito isso. Como também tenho que respeitar a posição do chefe de Estado-Maior, que solitariamente estava convencido que aquela decisão que ele tinha tomado era boa, independentemente depois se puder concluir, se ele concluiu, que podia ter sido de forma diferente. E é esta a minha posição. Muito obrigado. O Sr. General teve numa reunião em São Bento, aqui atrás, no gabinete, na residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, no dia 11 de julho de 2017. No dia? 11 de julho de 2017. Já se referiu ela aqui. Sim. O Sr. Primeiro-Ministro referiu que o Governo está tranquilo quando o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e os três chefes dos ramos asseguram ao país a segurança das instalações militares. Mas, entretanto, as instalações militares não estavam seguras, basta que houve mudanças do material que estava em tancos, que já tinha sido assaltado, para outras instalações militares. E o Sr. Ministro disse que as fazia, portanto, autorizou, é só para concluir, portanto, declarou que o material que lá estava ia ser transferido e o Sr. General disse que estava a fazer um estudo como é que iria fazer, o que é que iria fazer àquela situação de tancos e aos peões nacionais de tancos. Não, não. Eu não referi isso, portanto, nesta reunião, recordando, o Sr. Primeiro-Ministro solicitou aos chefes de Estado-Maior do Ramos que fizessem uma avaliação, portanto, da situação de segurança das infraestruturas militares de modo abrangente. e cada um fez a sua avaliação e, designadamente, o Sr. Estado-Maior do Exército abordou o caso de tancos, medidas que se propunha tomar e que já estavam no que já estavam em curso e, a seguir, o Sr. Primeiro-Ministro ficou esclarecido, ciente de que havia as lacunas que iam ser contidas. Com certeza que havia melhores condições do que aquelas que o Sr. que o Sr. ficou estavam coxas. Sra. Só para concluir, Sr. Presidente, até porque esta reunião é que, pronto, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, refere que agradeceu ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, ao chefe de Estado-Maior do Exército, que assumiram as suas responsabilidades e manifestou solidariedade ao jornal Revisto Duarte e, como tem exercido o seu comando, continuar a exercer e até aos militares comandantes das unidades. Estranho que, depois, estas coisas tenham mudado todas. Terá havido, da parte do Sr. Ministro e do Sr. SEM, aqui algum acordo para resolver as coisas de outra maneira. Não acontento nem das Forças Armadas nem do próprio Primeiro-Ministro. Há aqui contradições que eu não consigo perceber, por isso é que queria a sua ajuda. E peço desculpas, Sr. Presidente. E agradeço, desde já, mas não vou falar mais. Não, estas contradições... Não, Sr. Deputado, eu não vejo contradições. Houve algo que ocorreu, foram tomadas medidas, medidas imediatas, medidas a médio prazo e a longo prazo. Aquilo que eu referi, aqueles últimos despachos do Sr. Ministro da Defesa foram já resultado das inspeções e das auditorias que foram feitas e que são despachos, são coisas importantes. Por exemplo, estou-me a lembrar, enfim, um desses trabalhos tem a ver com o armazenamento, com o transporte e com o transporte de explosivos. certamente os Srs. Deputados sabem que não há um diploma legal que regule isso. Não há um único. mas há para os civis, só que não se aplica às Forças Armadas. Nós fizemos este trabalho no prazo de 60 dias, que entregámos ao Sr. Ministro da Defesa, concordou e o Sengfa fez uma diretiva... Já agora, o Sengfa fez uma diretiva para o Ramos, que tem 38 páginas que eu tenho aqui reservada, em que está tudo regulado e não pode, e não fica... Conhece. 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 Bom, pronto. Mas eu, ao Sr. Deputado, eu quero dizer que a questão não é que os Srs. Deputados conhecem, mas conhecem. Faço a Sra. General de elucidar o Sr. Deputado que legitimamente não conhece, ou quero que o Sr. Deputado se pronuncie. Faço a Sra. Não sei se... Não, não conheço, eu não conheço. Não, esta... Portanto, o despacho 57 do Sr. Ministro da Defesa atribuiu ao Sengfa, foi o trabalho que desenvolvi com os chefes de Estado-Maiores do Ramos, também com a segurança interna, no sentido de identificar, primeiro, uma norma de segurança sobre armazenamento e transporte de material militar. E isto envolveu juristas e não havia, e não há, e eu atrevia-me a dizer que deveria haver um diploma, um diploma legal imperativo, porque uma diretiva é uma diretiva, que regule isto também para a parte militar. porque hoje, nesta diretiva, que é a classificada, portanto não vou alongar muito, diz aqui o que é um paiol, que segurança deve ter, pessoal, a rondas, tudo isso. O transporte, e o único, o único elemento de referência em termos nacionais, para nós, é o Código da Estrada que prevê, prevê o... como se deve regular o transporte deste tipo de material. É uma diretiva com 43 páginas. 38 páginas. 38 páginas. 38 páginas. 40 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 páginas. 41 páginas. Obrigado.